Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Mauman, comigo tenho o Kiko, o Rikos e o Fubrocas. Alô, como estás Mauman? Olá, olá. Estou bem, estou bem. Foste para a Jaira Cruz esta semana? Hã? Normalmente é a Cruz que vem a casa. Isso depende do sítio. Olha, é engraçado. Aqui é sempre a Cruz que vem a casa. Como é óbvio, este ano não vai... Pronto, estou a ver que ninguém de vocês foi a Beja Era Cruz. Isto é que estão aqui uns cristãos. Não, zero. A vossa paz ficou corno bem? Não, não, não. Claro. Me digam que eu brilho. Isso é o que eu digo. Ninguém sabe essas coisas com o Covid. Já ninguém sabe o que é a Beja Era Cruz, pá. Foi não, mas agora explica o que é isso. Explica lá, bora. Opa, Beja Era Cruz, e pelos vistos o Rikos também sabe o que é. É, basicamente, é o padre que anda aqui pela paróquia, com a cruz às costas, e vai casa a casa dar a cruz a beijar aos seus paroquianos. Dar a benção da casa. Exatamente, a benção da casa. Ok. Tu dás um beijinho na cruz, como toda a gente que dá o beijinho na cruz, e dás a... Como é que se chama? É uma taxa. Não é uma taxa, é uma doação. É uma taxa, é o que não deu nada. Acho que ele se está a rir da palavra taxa, só. Exatamente. Mas provavelmente uma taxa não é um imposto. Exato. Uma doação, uma dádiva. Uma doação, exato. Uma doação, exatamente. Acho que, para o ano, se já não houver Covid e houver coisas a cruz, para falar com o padre pelo aceitar bitcoins, no lugar de andar com uma bolsinha, andar com o telemóvel. Epá, isso era épico. Isso era épico. Sim. Há que evoluir. A mesma igreja também tem que evoluir. Não pode ficar sempre para trás. Ou então vais-te distribuir as amêndoas com ele e levas a carteira de bitcoin ao lado e dizes às pessoas, olha, podem estar em bitcoin este ano também. Exatamente. É uma solução. E, olha, que andar com o padre é sempre bom. É uma bubedeira garantida no final do dia. Isso, é verdade. Então, oh Rick, depois tu vais com ele porque provavelmente ninguém vai ter bitcoin e assim tu aproveitas e as pessoas compram-te bitcoin. Na altura eu ponho-te do ar. Claro. Não, eu vou comprar-te na boa. Olha, isso é uma boa ideia. Tu recebes o fiat, as pessoas recebem o bitcoin e depois transferem o bitcoin para o padre. E não é nada completo. E no final do dia o padre fala currículos para voltar a meter tudo em euros. Exatamente. Sim. Parece-me ótimo. Simples e eficaz. Simples e eficaz como a gente faz. Eu acho que isto é nova era. É nova era. Parece-me fai. É tipo isso. Exatamente. Parece-me fai. É top. É o futuro. Sim, sim, sim. O que há de salientar aqui é que o Riclus ganha duas vezes. Claro. Portanto, eu acho que é ótimo. Acho que vamos fazer isso. Esta semana tivemos muitas coisas, além da Páscoa. Parece que estamos em out-season. Cheira-vos de out-season. Está um cheiro no ar. Está um cheiro. Está um cheiro. Estão cheios exatamente do listo, não é do listo. É só o listo. É pá. Eu, infelizmente, nunca fui muito de investir em out-season. E então, mesmo em 2017, foi, se calhar, é um dos arrependimentos que eu tenho é não ter investido nada em out-season. E este erro. Cometeste o mesmo erro desta vez ou não? Ou aprendeste? Esta vez cometi o mesmo erro. Porque, basicamente, é... É pá, não. Já ganhei um bocadinho em out-season este ano. Mas agora, neste momento, já não tenho assim grande coisa. Vou-te ser muito honesto. Pá, olha, eu vou dizer que... Peraí, eu até pôs isto há pouco tempo. Sem encontrar. Peraí, exatamente. Já meia de out-season. Já estávamos naquela que estávamos assim meio num top ou assim. Pá, sim. Podemos estar a meia. Mas eu acho que até haverá uma por aí, tipo... Ainda continua nesta bombada. É, é. Enquanto a Bitcoin não bate nos 100K, nem ligo. Só compro. Só compro. Pá, mas olha, o meu portfólio já está com 35% de Bitcoin, basicamente. O resto já são altos. Ou seja, o Bitcoin desceu em relação aos altos. Os altos valorizaram em relação ao Bitcoin. Exato. Os altos valorizaram. O Bitcoin desceu, pronto. Mas neste caso, acho que foram as mesmas altos a valorizar em relação ao Bitcoin. E quantas altos tens? Tens aí a informação disso? Só curiosidade. Tens. Pá, um número certo. Peraí. Eu acho que aquilo por causa... Ah, por causa que aquilo é capaz de ter por alto. Pá, por alto. Pá, contam mortas também? Conta tudo. Tudo? Pá. Tudo. Não, até isso não podes descontar. A carteira de fracas não dá. Pronto. Diz só acho que tem marca de cap maior que um milhão. Não. Ah, sim. Por acaso, espera aí. Deve ser hora. Ano passada vendi praticamente tudo o que eu tinha de altos. Sou muito honesto. Pedi aqui os pampos todos desta semana. Pois. E tinhas quantas altos já agora? Pá, eu tinha... Deves saber de cor. Cinco. Não tinha muita coisa. Tinha uma chance. Muito pouca. Já agora, porquê é que dizes que te arrependes de não ter investido em altos em 2017? Quer dizer, é sempre... É fácil, não é? Hoje é fácil dizer que te arrependes porque perdeste metade da ação. Exatamente. Basicamente é isso. Mas se calhar na altura também não tinha para investir em altos que me desse mais rendimento do que o meu trabalho diário. Portanto, também não posso dizer propriamente que já arrependia. Simplesmente, pronto. Tinha-me dado mais lucro nessa altura ter investido em altos do que no trabalho do dia-a-dia. Pá, deixe-me interromper só para outra coisa. Eu posso dizer que tenho. Olha, tenho mais de 54 altos. Isso é muita shitcoin, pá. É muita shitcoin, é verdade. É verdade, sim, senhor. O problema é que eu tenho com as altos e também... Eu, por acaso, em 2017 atirei-me para as altos. Aliás, não estou a falar mal porque eu tenho aqui uma carteira que tem listo de 2017. Mas pronto. Pode ver. O problema é que eu tenho com as altos é que eu fico agarrado a elas. Pá, não tenho aquela frieza de chegar a um ponto e dizer não, vou vender agora. Por acaso, este ano já tirei algum profit para contar com os dias menos venturosos que vão vir. Claro, fizeste bem. E fizeste bem. Para profits já tirados, já é ganho. É topo. Exatamente, exatamente. É que eu, pelo menos, isto é o vício do jogo que acho que nós todos temos. Nós queremos sempre tirar no melhor ponto que é quase impossível. É impossível. Isso aconteceu uma vez e é sempre uma sorte. A gente sabe lá se está no máximo ou se está no máximo, vai dobrar. Este mercado é extremamente irracional. Não gui-me pela Bitcoin, não. Eu não sei, eu gui-me pela Bitcoin. Ou seja, quando eu achar que a Bitcoin está a atingir o pico, pá, é a altura que eu começo a desfazer-me dos outros, basicamente. E tu achas que a Bitcoin ainda não está no pico? Não, acho que não. Está longe, está no pico. Parece-me a mim. Já agora, isto é, és tu a olhar, hoje, no presente, para o preço que temos hoje de Bitcoin, que ele está no seu máximo histórico, ou perto disso. Sim. Tu, em 2017, tiveste noção, quando foi o pico dos 20 mil dólares? Sim, 20 mil dólares. Não. Não, não. Pois é isso. De longe, de longe. Não, não tive noção disso. Pá, tive noção de uma coisa. Tive noção que, é pá, o mercado estava absolutamente exacerbante, basicamente. Não se sinta nenhuma coisa que se sinta hoje. Mas, caralho, também pode ser experiência, ou whatever, mas eu não digo que a Bitcoin, eu acho que já temos no pico, eu não falo por causa dessa sensação, eu falo por on-chain data, não é? Por dados de, pá, de on-chain, da blockchain, basicamente. Ou seja, do tipo de Glassnode, tipo, os dados da Glassnode, basicamente. Ou seja, quanto a Bitcoin é que está na exchange, esse tipo, se há muita malta a pôr Bitcoin, ou se está a guardar Bitcoin, ou o que é que o pessoal anda a fazer com as moedas, basicamente. Pá, esses dados mostram que, pelo menos agora, o indicador é que está, tipo, o pessoal está a tirar Bitcoin das exchanges. E, pá, quer guardar isso, e há muitas ordens a aparecer muito grandes, de muita malta quer comprar Bitcoin, pá, e há muita Bitcoin a sair, pá, isto é sinal de que eventualmente o preço vai aumentar, não é? É um bocado por aí. Sim, 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 à partida. Tu e tu, Kiko, que estás tão caladinho, o que é que tens de altcoins? Além de Bitcoin, pronto, sei que tens monética. Não, 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 tenho alguma coisa, mas, basicamente, agora com o Bull Run, quando podia, ia ganhando ali uns trocos, não é? A comprar, lá em cima, ia vender um bocadinho mais cá em baixo. E essa é a diferença que fui trocando. Não é o contrário. Não é o contrário. Hã? Não é o contrário. Não percebi se ele disse isto de propósito. Foi. É só o contrário. Eu acho que ele disse ao contrário. Ele disse ao contrário, pensei que ele tinha feito de propósito. Não, enganei. Enganei-me. Não, e aquele bocadito que ia rapando, investi em duas ou três. E está-te a correr bem? Para já, até não está a correr mal. Agora, neste momento, só tenho, vou dizer, tenho o Chainlink. Não dá, isso. E até não está a correr mal. O Fubrocas conseguiu-te convencer com o Chainlink. E já agora? Foi outro amigo que me convenceu. Não fui outro amigo. Não é o Fubrocas que ele mantém. Se eu tivesse ouvido o que ele disse, estava a ganhar bastante mais agora. Mas isso é como tudo. Se eu fosse ouvir a tudo o que eu ouço, estava a ganhar, se calhar, em algumas e a perder em muitas. Se a minha avó tivesse rodas, era um ganho. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês, já que estamos aqui a falar nas altcoins. Tendo em conta que as altcoins perderam bastante valor em relação ao bitcoin, vocês estão a ganhar com as altcoins investidas em relação ao bitcoin ou tinham ficado melhor apenas com bitcoin? Como assim, Malman? Porque estás a falar desde quando é que perderam? Porque têm ganho para se valorizarem. Opa, isso agora, mas sei lá. O ano passado, é isso que tu queres dizer? Sim, sim, sim. Elas têm estado pouco a pouco com esta subida do bitcoin a partir dos 20 capas. Elas começaram a perder valor em relação ao bitcoin. Pelo menos acho que eu sigo. Mas agora começaram todos a subir. Há um pouco tempo para cá. Exatamente, faz só a fiat, não é? Não, e a bitcoin, olha. É a mesma relação ao bitcoin, pá. É a mesma relação ao bitcoin. O Ricohs é isso que... É um flatline com o bitcoin. Mas olha, eu vou dizer uma coisa... 0,04, porém. Pá, uma estatística que acabou é tipo... Olha, acabou no sentido de... É a boeda direta, o que eu quero dizer. Olha, posso dizer que a bitcoin no último ano subiu 700% desde... Quando é que foi a data? Desde abril de 2020. Pá, o dia 2 de abril de 2020 subiu 700%. Olha, o meu portfólio subiu 1.497%. Ou seja, eu consigo dizer claramente que as altas, pá, tipo... Duplicaram relativamente, pelo menos... E há muitas que aumentaram muito mais que isto. Relativamente ao bitcoin. Pá, ou seja... Pá, devido que não compensa, não. Tipo... Eu tenho que ser... Não, não, isto... Atenção, neste mercado nos últimos meses só não ganha dinheiro quem não o tem no mercado. Porque qualquer coisa pode subir. Exato, é isso. É, goitamente. Pá, eu não estou a dizer isto. Eu não tenho... As minhas informações estão tão bem... Estão bem registradas como a Fabrocas. Mas a ideia que eu tenho ainda hoje é que se eu tivesse ficado... É, pá, eu tenho que abrir um link para ti ao momento. Se eu tivesse em... Com as minhas altcoins, que estou a ver que não foram a melhor escolha, tinha ficado melhor em bitcoin. Ah, pois, então não foram a melhor escolha. Não foram a melhor escolha. Não, não. Mas estou claramente... Estou claramente... Com ganhos em dólares, em fiat, em euros. Claro, claro, claro. Mas também deverias estar com ganhos em bitcoin. Certo. E digo isto porque posso dizer que as minhas últimas 4 ou 5 trades de altcoins a semana passada foi com base no valor de BTC. Ok. Pois, exato, exato. Eu vendi com o valor de BTC pelo menos a 50% acima do que comprei, portanto. Mas ninguém mandava a Zana Monero. Obviamente não. Não, não. Pá, pois é tudo altcoins um bocado do tipo... Pá, pelo menos as últimas que eu comprei é tudo boa da recente, não é? Certo. Exatamente. Eu tenho um problema com o que é recente. Ou seja, é link, dot e BNB, basicamente. Pá, olha, eu vou dizer as últimas que eu comprei. Peraí, como é que eu encontro esta merda? Não tenho problema de dizer isso. Eu também posso dizer as últimas que eu comprei se eu encontrei esta merda que eu já encontrei. Estou a dizer as últimas que eu vendi. Isto não é um conselho para os nossos ouvintes até por poder colocar a venda. Isto é uma reflexão... Atenção, isto é uma reflexão na minha atividade de trader de horas vagas. Sim, de gambler de horas vagas. Que isto... O tempo não dá para tudo. E lá estás, já estou arrependido de ter vendido-me os BNBs. Está aqui. Epá, e o BNB consegui vender isso tudo a perder dinheiro. Já há um ano atrás, por aí. Olha, eu vou-te dizer que as últimas que eu comprei foram uma que é chamada Mist, uma que é Card, pá, mais o quê? VTX, top. SKPL e K, claro. VTX é antiga, não é? Não, 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 não. VTX, não. Pá, se calhar é uma antiga como a mesma coisa, mas esta aqui é a não. É que há tantas coisas que elas já começam-se a comer umas às outras. Provavelmente. É que depois o FROCAS também já está naquelas cenas dos Uniswops e o Carago, eu ainda estou mais no old school das altas. Epá, tudo o que eu estou a dizer é tipo através do Uniswop, ou de Panquexop, e pá, já não vou ao Max Chants, tipo, pá, só para fazer longs e o caralho, porque se não for para isso não vou lá. Ou para comprar, ou para comprar a SPOT. E já agora falando do Uniswop, parece que o Ethereum atualizou o preço do gás de algumas funções. Queres-nos falar disso, FROCAS? Sim, quer dizer, vai atualizar, ou seja... Vai atualizar, não atualizou, ok. Sim. É no Berlin Fort, basicamente, do que vem agora a meio de abril ou maio, é agora para meio do mês que eles estão a planear, mas, portanto, costumam-se atrasar um bocadinho. Mas entre as coisas que eles vão implementar, há um que eu gostava de referir, que é o EIP2929, que vai literalmente aumentar os custos de gás para alguns upcodes, basicamente, que é uma estupidez. Eu não percebo o que eles estão a fazer isto. E, pá, por exemplo, a mim vai-me lixar a vida... Não vai lixar muito, vai lixar um bocado, porque, tipo, é o custo de algumas farms que eu tenho vão-me aumentar para aí 20% a 30%. Pá, que é um bocado estúpido. A meu ver, eles vão tentar tentar fazer o oposto, parece-me a mim. Mas, pronto, ou seja, para transações eu não sei se o custo vai aumentar, ou se calhar até acho que é capaz de diminuir um bocado, mas eles, basicamente, aumentaram o custo para quem já está dentro do mercado. Há alguns smart contracts, basicamente. É pá, que não é bom. Não é bom porque eu acho que não vai ajudar, no fundo, a rede a fazer o que é suposto que eles querem o que a gente faça, que é, pá, sei lá, tipo dar liquidez, no fundo. Basicamente, é um caso disso. Isto é a tentativa deles de escalar o Ethereum. Está pá, pois. Ou seja, fazer uns contratos mais pesados de funcionar, mais caros, para que os outros consigam transacionar com melhor fluidez, penso eu. Pois pode ser, não sei. Mas na tua perspectiva, pelo menos estes que eles estão a aumentar, não é uma coisa boa para o ecossistema. É pá, repara. É assim, o que é intacto, isso tem uma motivação por trás, não é? Ou seja, eles vão fazer um bocadinho, a meu ver, um bocado que tu estás a dizer. É pá, por causa do storage, no fundo, por causa da quantidade de dados que lá estão e para aumentar o custo de alguns tipos de contratos. Agora, desde que isto não afete, isto também é fácil de responder-te que é, desde que isto não afete transações mais, tipo, de baixos custos, não me parece que vai ter um grande problema, não é? Só que o problema é que isto, a meu ver, vai afetar um conjunto de contratos que podem ser relativos a transações de baixo e de alto custo. Ou seja, por exemplo, de farm, se tu podes querer pôr muito ou pouco dinheiro, estás a ver, não dá liquidez, podes querer dar muito ou pouca liquidez. Ou seja, o que tu vais a fazer, é mais uma vez, para transferências normais, que não aumentas o custo, mas para participação numa rede de DeFi, por exemplo, ou tipo deal de farming, de liquidity providing, opa, isso aí tu vais inevitavelmente lixar um bocado o pessoal que está a construir smart contracts nessas categorias, parece-me a mim. Mas pronto, mas eu também posso estar errado e isto realmente não tem um impacto tão grande. Não sei, vamos ver. A minha dúvida aqui é sempre, o objetivo deles continua a ser passar para proof of stake. Estes problemas vão continuar em proof of stake. a meu ver, vais continuar a ter gás, a funcionar dentro de um mercado competitivo. Ou seja, isto é outra forma de eles resolverem o problema, mas a minha dúvida é o porquê do proof of stake se eles vão continuar a ter este problema. Estou aqui, se calhar, a fazer um bocado, a confundir os nossos ouvintes com dois assuntos diferentes. Pois, não sei, eu acho que isso é uma outra pergunta. Acho que aí, se calhar, estás a ligar duas coisas que não têm propriamente ligação. Certo, certo, certo. Acho que é mais isso. Porque, enfim, a questão do proof of stake, eles vão continuar com muitos dos mesmos problemas, não é só aí. Exato, exato. Mas resolvem outros, pronto. Enfim, ou em teoria, pelo menos resolvem outros. Acho que isso, se calhar, estás aí a inserir um problema que não é relacionado com o proof of stake, ou pelo menos que não se está à espera que o proof of stake resolva isso. Exatamente, exatamente. Tens a opinião sobre este aumento do gás, Riclus? Não, eu nem sequer sabia que isso ia acontecer, portanto, não tenho. Eu observei esta informação do proof of stake no outro dia e simplesmente pensei um pouco nela. Eu acho que isto é, foi o que eu falei há pouco, é tentar resolver um problema de escalabilidade quando contratos mais caros. Em prol de outros. Sim, basicamente estás a, como é que se diz, a fazer price out a certas aplicações. Estás a fazer com que certas aplicações não consigam operar com as taxas atuais da rede. O argumento dos gás é que tipo que há upcodes tipo o call ou o balance, por exemplo, que chamar isso é que eles consideram que é barato, está a ver que não tem o preço correto. É só que lá está, tipo, pronto, eu acho que é um bocado de tangaria e é uma questão, é o que tu dizes mal, mas não é tentar pôr um bocado um peso na ferida. Não vai resolver o problema, mas vai resolver momentaneamente o problema, se calhar, pronto, tentar por aí. Mas é, vamos ver, não sei. Cada upcode tem um custo de gás associado? Exato. Olha, estou a aprender. Pois, eu também não sabia. Mas para a sentido, eu suponho que uma transação com Zika e Snark seja mais cara que... Muito corre, mais cara, mas é tipo, muito, muito, muito mais cara mesmo. Pois, aquilo, mesmo, mesmo, falando apenas em processamento do código, que eu estava a assumir é que era por ter mais upcodes, não propriamente pelos upcodes de Zika e Snark serem mais cara, estás a ver, Malman? Sim, sim. Sim, exato. A transação simplesmente é mais complexa, mas pronto, ok, é pelas duas coisas, está bem. É, 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 mas também é pela complexidade, porque se uma transação com Zika e Snark é muito, muito mais complexa. E a questão dos upcodes aqui também influencia por causa disso, porque o custo de cada pocada é diferente, basicamente. Ok. Pode ser diferente, não é diferente, é, pode ser diferente, basicamente. E a pergunta que se mete no meio disto tudo é, vai continuar a ser possível transacionar a louca a baixo custo? Já, alguma vez foi? Eu não sei, tu, tu escolheste a Redé Tyrion, penso que se isto nos dificultar a transação de louca, a culpa é tua. Eu acho que vamos ter de fazer um ar de forca a louca, e vamos ter uma rede que tenha menos custos, pelo menos durante este período em que o Ethereum está com taxas de transação muito indicadas. Eu acho que isto, atenção, isto não é pedido nosso, é os nossos, os nossos ouvintes, é que nos pediram para poderem transacionar à vontade. Exato. Vamos fazer um ar de forca para Binance Chain? Não sei, ainda vou pensar nisto, porque é uma questão séria, muito séria, eu vejo isso, apesar de mais importante de todos nós, mais importante quase que as nossas vidas e que o criptocapel deu. Sim, sim, sim. Portanto, vou ter de pensar sinceramente. Eu acho que devíamos mudar para a pé de Tyrion Classic e chamávamos-nos depois de louca classic. Mas eu gostaria de fazer isso logo do início, atenção, fazer isso em ATC. Pois foi, pois foi. Mas eu recentei por causa que eu estava com medo de sermos atacados, mas já estamos a sermos atacados. Pois vamos, era até... todas as páginas. Bem, e quem nos ouve e quem usa louca são os nossos ouvintes e os nossos ouvintes têm-nos escrito imensos e-mails, nós não podemos responder a todos, infelizmente, mas tivemos aqui uma questão de um dos nossos ouvintes. Foi o João. Foi o João, exatamente. Obrigado pela tua questão, João. O João perguntou-nos como é que seria... Ele está interessado em trabalhar na área das criptomoedas. Ele perguntou-nos como é que seria trabalhar em criptomoedas em Portugal. O que é que estaria à disposição dele? Se calhar começo por perguntar ao Ricos. Ricos, tens alguma resposta para o João? Por acaso, a gente estava a falar um pouco disto antes do episódio, pelo menos uma parte da questão. Trabalhar para uma empresa de cripto em Portugal não tem assim tanta diferença quanto se possa imaginar. é simplesmente uma empresa tecnológica que tem um produto nesta área. Pois é assim. Acho que as diferenças mais importantes são em termos de requisitos, o que ele também refere no e-mail dele. Agora, em termos de... Sei lá, pensei... Nós estávamos a falar, por exemplo, em termos de condições contratuais ou de... Enfim, de perks que possam ter no contrato ou na posição ou com quem é que vão trabalhar ou deixar de trabalhar com impacto nas finanças da pessoa. E acho que a resposta é muito simplesmente tem o mesmo impacto ou tem a mesma dificuldade ou facilidade que qualquer outra empresa tecnológica. Na minha opinião, nada... Acho que partilho na minha opinião que nada ou nada de substancial muda. Pelo menos é esse o meu entendimento. Eu adicionava aí que acho que a malta se quer trabalhar em cripto também não se deve se ingir a Portugal e nestes tempos de Covid arranjar trabalho remoto tornou-se ainda mais fácil. Por isso, se quiserem trabalhar na área cripto não há de faltar oportunidades. A ideia que eu tenho é que a maior parte dos trabalhos de cripto são remotos. Não sei se é uma ideia correta, se não... Mais ou menos. Mais ou menos. Olha que já há bastantes escritórios ainda no nosso episódio passado, não é? Falámos ali do Cripto Valley de Braga. Vou aqui continuar a dar-lhes a indignação. Têm ali vários projetos de cripto bastante interessantes e vários deles com escritório bem estabelecido. Eu só queria falando do Cripto Valley queria reforçar que se é para existir um Cripto Valley na Europa que eu também apoio Braga. Portanto, acho que vamos todos para Braga. Mas atenção que na Europa o Cripto Valley em si começou em ZOOG. Não sei se ainda continua com a mesma potência mas em 2017 era o Cripto Valley das ICOs. O ZOOG na Suíça. Mas agora não sei. Também é um antro de scams portanto não é propriamente eu confio mais em Braga. Eu confio mais em Braga. Vocês têm ouvido os nossos episódios portanto já ouviram que há algumas pessoas que trabalham em projetos em Portugal de cripto. E podem consultar os sites desses projetos à procura de oportunidades porque tenho a certeza que quase todos eles terão vagas abertas. Exatamente. Agora para isso era o que eu estava a querer dizer que é acho que a questão mais importante é a questão das competências e nas competências é pá tem que começar a estudar um pouco dos protocolos em si e se calhar aí o Fubrocas sabe mais que eu. Queres continuar a Fubrocas? O que é que achas que um trabalhador de cripto necessita? Aqui estamos a falar de empresas que trabalham realmente em projetos dentro da blockchain por exemplo o caso da minha empresa não é um bom caso porque nós trabalhamos em um sistema bastante fora. Exatamente a tua empresa trabalha com blockchain mas não tem propriamente produtos que necessitem blockchain. Exatamente. Pois até aí existem muitas escolhas ou seja um web um desenvolvedor web pode trabalhar em projetos de cripto sem ter que necessariamente fazer smart contracts ou alguma coisa do género. Exato. Sim. E há áreas muito diferentes dentro do momento de cripto há áreas mais tradicionais que uma empresa qualquer mais normal ou de maior dimensão já precisa na área financeira na área de RH na área de sei lá de marketing etc. Eu acho que há sempre uma vantagem em conhecer um mercado ou seja eu posso dizer que já trabalhei para muitos projetos diferentes em países diferentes mesmo em cripto e uma coisa que eu sempre achei fascinante isto é mesmo verdade ainda hoje me acontece muito um dos projetos que eu trabalho que eu escrevo o quanto é mecanómic há muitas pessoas dentro do projeto que conhecem cripto porque sei lá compraram uma vez na Coinbase ou tipo ou seja o entendimento deles de cripto é muito é muito ler umas notícias e tal não percebem não tem um conhecimento aprofundado ou seja quanto mais vocês aprofundarem o conhecimento mais vantagem vão ter de certeza ou seja isso é é um bocadinho para todas as áreas é um bocado acho por isso não sei cripto especificamente podem ter vantagem uma coisa que a gente estava a falar antes disso que o recluso tinha dito era podem ter vantagem se calhar de receberem cripto ou com alguma sorte podem se calhar receber em cripto ou se acham que isso é vantajoso para vocês se calhar é isto é uma vantagem maior mas de resto é um bocado igual depende se é um projeto que está a iniciar se é uma empresa já mais restabelecida mas há de ser mais ou menos igual a qualquer outra empresa de tecnologia já agora falando em além de trabalho mesmo a desenvolver contratos smart contracts o que é que tu aconselharias uma pessoa que queira desenvolver smart contracts a pesquisar por assim dizer é pá olha eu aconselhar básico 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 sim é pá olha primeiro uma coisa muito isto é muito banal é eu não sei que tipo de conteúdo é que a pessoa gosta prefere ouvir se prefere ler se for para ler coisas que vai ver cenas da Ethereum Foundation tipo ou seja pá vai ao site Ethereum Foundation e tem lá imensos resources para developer pá se for uma pessoa que quer mais ver alguma merda antes no YouTube é pá tipo sei lá vídeos do Ivan antigos do Ivan on Tech ele faz contratos ou tipo mesmo os recentes ele agora tem um projeto qualquer que eu não me lembro do nome que é para fazer contratos e merdas e eles têm vídeos gais a desenvolver tipo smart contracts de live basicamente pá isso é giro e dá para perceber mais ou menos como é que as coisas se fazem ou seja pá eu acho que eu começaria por aí mais ou menos acho que é o caminho mais fácil e é pá e há imensas resources é literalmente tudo gratuito basicamente por isso aprender isso não é muito complicado para quem tem base especialmente é basicamente é meter as mãos na massa fazer transações é desembargada é um bocado isso ir para as testnetes fazer merda mesmo basicamente é isso minar minar também também é preciso minar por exemplo é um bom começo minar é um bom começo diz isso Kiko desculpa não é isso acho que concordo minar é um bom começo e criar nodes e dar testnet e já guardar sim eu acho que já disse isto eu comecei nas criptomoedas por minar e daí vem muito conhecimento mas eu acho que isso já é uma coisa demasiado 2003 2014 hoje em dia começa-se logo a fazer contratos sim mas se entendermos o mining como é que funciona a rede e as transações e essas coisas nesse sentido é sim acho que é um bom começo e falando em minar parece que esta semana houve uns problemas aqui na pool.xgminar.pt está quase resolvido está quase resolvido quero-nos falar o que aconteceu Riklas Kiko acho que o Riklas não sabe o Riklas deve saber mais que eu sim eu estava lá foste tu que mandaste o trabalho fizeste um DDoS sim não foi um DDoS os gajos no datacenter estão a fazer upgrades à infraestrutura e à rede e não sei o que e não sei e alguém fez a esteira e pronto e causou ali um problema e agora entretanto já está quase resolvido no datacenter mas aquilo não é descentralizado o o que datacenter amazon Kiko o que não é amazon não é amazon antes fácil se calhar já estava resolvido se calhar já estava resolvido por acaso mas os dicas que o abrigo no fim de semana tinham sido resolvidos na hora mas tu não corres a nota em tua casa não tens o servidor web em tua casa a correr a pool o que eu pensava eu pensava que me dava a pool mais descentralizada do mundo e agora estou desesperado não o site da pool para garantir o uptime necessário tem que estar num datacenter não é possível não é óbvio que não se pergunte se estava em casa claro o servidor e tem muita coisa a correr em casa mas a pool não é um deles vamos fazer uma votinha para o Kiko viver com a promoção sim ou se um de vocês tiver aí um rack disponível agradeço eu costumo no final dos episódios dizer para ir em minato para pool.xgmr.pt mas neste vou dizer para acender uma belinha pela pool.xgmr.pt não eu acho que quando for para o ar não quero estar aqui acho que quando for para o ar já vais estar online pronto esperamos e isso é uma promessa do Kiko ou seja não contei com isso seguro daqui a dois semanitas pronto está quase está quase eu e o que é para mim isto foi é um é um scam o Kiko está a fugir com os fundos todos que estavam na carteira está tudo em muni swap agora pessoal desculpem mas quando eu sacar os lucros depois volta pronto quando o mercado voltar a cair os fundos estão seguros e a pool vai estar online eu passei aqui de um email dos nossos ouvintes para o assunto da pool e estava mas esqueci tem outro email de um dos nossos ouvintes para as pessoas que ouviram o nosso último episódio sobre Monero como eu sei que todos aqui presentes já ouviram sabem que foi oferecida uma caneca e a caneca já foi já foi entregue e o nosso amigo Francisco já tem a sua caneca de Monero e já está todo contente a beber vintinto pela caneca de Monero vintinto de uma caneca para a prestação errada eu não sei porque é que vocês usam canecas para mim é só para vintinto o que é que falta aqui mais esta semana acho que esta semana não tenho bem nada para adicionarmos olha mas tenho aqui uma notícia fresquinha o Arthur Eyes da BitMEX foi apresentado a um juiz hoje e então basicamente saiu confiança como é óbvio ele não se ia apresentar sem ter o plano já já feito mas basicamente ele apresentou-se para ir prestar declarações ao processo que está a decorrer sobre a a acusação sobre a BitMEX entregou-se no Havaí vocês alguma vez utilizaram a BitMEX? sim acho que não tenho tanto a lá acho que não eu tenho cheguei a utilizar a tentar fazer dinheiro lá mas não fui muito bem sucedido 50 vezes? epá não não e tu como não 90% não estou calado porque 90% das minhas longas são exatamente o currículo que escreveu são exatamente isso eu percebo eu percebo bem sim fiz lá bastantes operações a tentar fazer alguma coisa de jeito e não não foi eu ainda sou do tempo do OKCoin que acho que já nem existe em que o OKCoin é que tinha essas não existe lá ainda tem um volume de caraças se não me engano pronto eu desde que fui liquidado nunca mais lá voltei pronto aprendi sim sim foi para aprender lá uma lição do caraças que trading claramente não é para mim pelo menos este tipo vá mas vocês ainda fazem ainda usam leverage no vosso dia a dia já falei aqui que não claro eu pessoalmente não eu também não eu uso eu gosto e tens sucesso? opa mais ou menos algumas vezes sem outras não isso é tipo também não comecei assim há muito tempo a usar leverage mas atenção eu não uso leverage tipo como uma pessoa muito normal eu uso 100 vezes basicamente eu começo com ordens relativamente baixas e somente quando eu acho que o preço está ali embaixo e sou liquidado em 90% das entradas que eu faço depois que ficam lá depois quando corre bem corre bem basicamente basicamente o que estás a fazer é gambling é tipo é tentar encontrar o ponto tipo em que o mercado cai ou entra não me parece porra que aquilo já não é liquidade nem me cai tentar entrar o ponto de viragem encontrar o ponto de viragem exato o problema de fazer isso é tão pequeno é que eu sou liquidado 90% basicamente certo mas desde que 10% das vezes compensa? com 100 vezes? compensa sim compensa mas tens de ter estômago para isso para perderes várias vezes seguidas e não te passava e claro que no princípio eu passava-me da cabeça e ficava doido e não era bom mas pronto mas depois um gajo aprende sim por isso é que eu já não faço isso exato 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 mas pronto é sempre bom é sempre bom mas já agora além disso ele não deixa de ser alguém com um conhecimento bastante acima da média ele ainda esta semana eu estou a falar do Arthur Reis da BitMEX ainda esta semana ele fez um post dele no blog da BitMEX que é pá dos melhores posts que eu vi nos últimos tempos sobre trading de derivados convido-os a ver então depois linkamos vamos linkar e sim o programa também não vi por isso fica na descrição certo mas estás a falar da BitMEX sobre research ou estás a falar de um post não blog mesmo da BitMEX é onde ele posta como se fosse postos pessoais nada a ver com a empresa que ele já não tem qualquer posição na empresa por causa desta questão do processo se calhar sobre esse post eu não vi mas ouvi-vos a falar dele se calhar podemos dizer que isso ele fez o post virado para cripto mas aquilo basicamente é para qualquer mercado certo? sim aquilo serve em qualquer mercado é verdade ou seja qualquer mercado onde exista um derivado pode acontecer aquilo que ele descreve no post mas quero resumir já agora só tipo um TLDR só uma coisa sim um TLDR é se tu fores ver os os gráficos de de derivados da da Bitcoin por exemplo na BitMEX ou seja isto existe desde sempre os gráficos do do contrato derivado na BitMEX tens contratos perpétuos e tens contratos de quarterlies ou seja 3 em 3 meses o contrato expira basicamente existe uma diferença de preço entre os contratos de quarterlies e o contrato de perpétuo perpétuo e a questão é porque é que essa diferença existe ou o que ele explica é porque é que essa diferença existe e como é que tu podes aproveitar essa diferença para fazer uma trade que faz arbitragem do preço e tens um lucro fixo em fiat em USD com baixíssimo risco o único risco é a custódia da exchange isso é muito giro olha bom artigo então vou querer ler isso isto existe desde sempre só agora que eu aprendi sobre enfim sobre isto basicamente é o artigo podia-se chamar e não se chama mas podia-se chamar como a BlockFi Nex e Celsius fazem dinheiro exato ok ok vamos então fechar o episódio que eu tenho que prestem um artigo para ler exato gostei mais uma vez obrigado por nos ouvirem sigam-nos nos nossos sítios Fabrocas está sim senhor não e a bula é tal coisa devido à época ao fim de seis dias ela vai ressuscitar por isso eu acho que não pronto ok se quiserem comprar bitcoins usa digital assets vão lá sempre para a vossa espera ou outras moedas ou outras moedas tipo bitcoin tu tens sempre a opção de comprar bitcoin e bitcoin sim essa opção existe sempre na nossa empresa por esta semana é tudo voltamos a falar para a semana um abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto